Música São várias as conquistas que essas mulheres obtiveram em 10 anos. E eu sempre falo que são legados, né? Cada coordenação deixa um legado. A primeira que veio, veio para desbravar, para abrir os caminhos, para que a gente tivesse vez e voz. E a gente que deixou a última coordenação, eu acredito que nós deixamos um legado, né? 200 leis aprovadas, 84 delas sancionadas. Nós conseguimos mudar a lei da laqueadura. Uma lei muito antiga, muito machista. Nós reduzimos idade, tiramos a autorização do marido. Permitimos que a mulher fizesse essa laqueadura no momento do parto, porque isso era uma dificuldade para a mulher fazer a laqueadura na nossa rede pública. Ela não conseguia retornar ao serviço público depois, não tinha vaga. Então, acho que nós mudamos aí o planejamento familiar das mulheres do Brasil. Um projeto bem polêmico que nós conseguimos aprovar e que é muito importante no dia a dia da mulher é da violência psicológica. Porque a mulher chegava numa delegacia para registrar a ocorrência e falava, você apanhou? Ela, não, então pode ir embora. Então, tem uma violência que ela, às vezes, dói e deixa cicatrizes maiores do que a violência física, que é a violência psicológica. Nós conseguimos votar aqui e isso hoje é lei. E a presença de mulheres aqui no parlamento, ela melhora os projetos. Ela dá uma visão familiar das necessidades de filhos, não só com uma produção legislativa da bancada feminina, uma produção legislativa própria, mas melhorar também os projetos que chegam, seja do governo federal, outros projetos que estão tramitando. A bancada, novamente, se refaz e temos um crescimento de 18% na bancada, com a pluralidade que precisamos de ter de partidos. O dia a dia nosso, eu acho que é conseguirmos executar o nosso mandato com aquilo, com a perspectiva que as pessoas do Estado têm conosco e nos unirmos nas nossas pautas em comum. Então, a nossa unidade aqui foi o segredo das nossas vitórias. Primeiro que a gente se identifica apenas como mulheres. Nós não olhamos para espectros ideológicos, partidários, e a gente sempre teve essa sororidade de levantarmos bandeiras pelas mulheres do Brasil. Isso faz toda a diferença. Acho que o nosso grande desafio é de buscar aquilo que nós sempre falamos, a igualdade. Não queremos privilégio. Nenhum deputado que luta por privilégio, ah, eu quero isso porque eu sou mulher. Não, nós queremos igualdade. Igualdade de tratamento, igualdade do respeito, de não sermos chamadas de histéricas, de loucas. Porque isso aconteceu várias vezes aqui dentro do plenário. De não sermos assediadas, como às vezes acontece, que nós temos representações nesse sentido. Então, é um desafio diário. Mas toda vez que a bancada se posiciona, independente de qual que seja o caso em tela, o caso concreto, aquilo começa a mudar os comportamentos aqui dentro da casa. Dez anos da Secretaria da Mulher. Nossa voz representa a mudança.